Agora vai ser um perde-ganha muito maior nesse turno do que foi no primeiro, não tenho a menor dúvida disso. Porque muitas equipes vão já melhorar, né? Veio o exemplo do Bahia, ganhou de duas equipes paulistas. Agora conseguiu um empate ontem com o Atlético Mineiro, que era o líder do campeonato. Nós fizemos a sétima partida contra a Paulista, mas nós não perdemos, é uma coisa até surreal. E as coisas vão caminhando, vamos fazer agora do jogo do Inter como fosse o último jogo do campeonato, uma decisão. Um jogo muito complicado, mas a equipe está preparada. Vamos lá procurar fazer o nosso melhor, jogar ofensivamente, impressionando como nós fizemos hoje e como temos feito.